. E neste vídeo nós vamos fazer mais uma reação a esta grande cantora Diana Kandinova. Ela está publicando diversas músicas no canal dela. Ela está publicando diversas músicas no canal dela. E nós estamos nos surpreendendo bastante. E desta vez nós vamos reagir a ela interpretando a canção Havana da Camila Cabello. E nós estamos muito curiosos. É uma música que ficou muito conhecida mundialmente. E a Diana vai estar interpretando esta canção. Então nós queremos ver como ela vai estar interpretando esta música. Mas antes de qualquer coisa, se você está inscrito aqui no canal, Ative a notificação e nos siga no Instagram. E vamos ao que interessa. O que interessa agora é Diana Kandinova. Então vamos reagir. Nossa Senhora! E a senhora. E você pôde de Manova. E a senhora! Oh! E a senhora! E a senhora! Não me senti por tanto! Uau! . Muito bom. Eu quero comentar sobre esta primeira parte da música e eu achei incrível. A forma como foi feita uma nova roupagem para esta música. Levando em consideração todo o ritmo da música original. Porque tem uma forte influência da música latina. . que tem na música original, só que de uma outra maneira. E a forma também como foi adaptada para a voz da Diana, porque ela tem uma voz em uma região totalmente diferente da cantora original, que é Camila Cabello. E ela está cantando de uma maneira perfeita aqui. Não ficou algo fora de harmonia. Pelo contrário, está tudo muito em sintonia. Inclusive, essa observação que você fez é muito interessante, porque a primeira coisa que eu reparei quando a música começou, os instrumentos estão em uma afinação baixa, que é para se adaptar mais à voz da Diana. Camila Cabello tem uma região muito alta da voz feminina. E a Diana, a gente entende que ela se encontra na região baixa da voz feminina. Ela tem uma voz muito pesada. Então, logo no início, quando eu comecei a ouvir as primeiras notas, eu já percebi que tinha realmente essa adaptação à voz da Diana, o que é muito coerente. E a sung попытades conhecer com a voz feminina. Ela levou que adelante. Sim, ela me levou que derrotasse. E her Johan com aambra. e ela me levou, que mereka tolente. E eu quero fazer isso, Tumblr? É muito rápida. Essaplease eu é pra ela! Pra quando oagu groupe ela aparece, Andando, ela me levou, que mereka aproveite E essa voz dela é umas熱 striay, Na e dizia rebelou feriu que ela só reminds aldeia O que é isso? O que é isso? Muito bom! Muito bom! É incrível que a Diana ter essa voz com um peso, um grave profundo, ela terá todo a agilidade e flexibilidade para fazer determinadas coisas dentro da região. que exigiria, no caso, uma voz mais leve e mais clara. Mas isso não é impensível nenhum para ela. Pelo contrário, ela consegue ter toda a agilidade, flexibilidade, ter tudo o que é necessário para interpretar de uma maneira muito boa e além de tudo muito profundo também. Fora que a produção da música ficou muito boa porque eles souberam respeitar muito a característica da canção original mas também respeitar a voz da guitarra. E é nisso que entra a personalidade vocal dela, que ela mantém essa essência em todas as razões que a gente já reagiu aqui praticamente. É verdade, eu concordo. Eu gostei do arranjo inclusive da música porque em alguns momentos algumas coisas ali são um pouco modificadas e a Diana brilha muito na interpretação dela. É incrível como a Diana tem uma flexibilidade e ela tem uma boa memória auditiva. Porque um bom cantor precisa ter uma memória auditiva para saber o que ele tem que fazer na música. Porque um bom cantor precisa ter uma memória auditiva para saber o que ele tem que fazer na música. Do contrário, se essa memória auditiva fosse falha e não cantou, ele teria que cantar para ouvir a música e voltar e continuar cantando. Ele teria que cantar para ouvir a música e voltar e continuar cantando. Então, isso demonstra que a Diana fez um trabalho em cima dessa música. Então, isso demonstra que a Diana fez um trabalho em cima dessa música. Não só pela questão de rearranjo da música mas pela forma de adaptar para a voz dela. Mas pela forma de adaptar para a voz dela e ficou impressionante. E ficou impressionante. Mas a Diana ficou de novo incrível. Mas a Diana ficou de novo incrível. Nós já temos várias reações a ela. Se você ainda não assistiu as outras reações que nós temos, E também, nós vamos deixar alguns cartões aqui. Mas visita o nosso canal porque nós temos muita reação. E vale a pena assistir. Nós acompanhamos a Diana já há um bom tempo. E nós estamos nos surpreendendo bastante com essas últimas gravações que ela tem lançado no canal dela. Sem dúvidas. Mas essa é a nossa opinião. E nós queremos saber agora da sua opinião. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse maravilhoso cover que a Diana fez. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse maravilhoso cover que a Diana fez. Aproveita também e faça mais sugestões. E não esquece de ativar as notificações e nos siga no Instagram. E não esquece de ativar as notificações e nos siga no Instagram. E nós estamos por aqui. E nós esperamos que você tenha gostado desse vídeo. E nós nos vemos no próximo react. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto